Fala pessoal, meu nome é Felipe Persigo, sejam bem-vindos ao canal Primoverso. E no vídeo de hoje nós vamos realmente dar uma olhada ao que seria esse tal de metaverso, mundos virtuais. E pra isso, eu tô contando com a ajuda aqui do óculos, pra que a gente possa de fato ver o que as pessoas veem com esse óculos e como que funciona essa imersão nesses mundos virtuais. Então, fique comigo até o final pra você entender como é que funciona isso. E eu vou lá pro meu metaverso e a gente se vê daqui a pouquinho. Então pessoal, isso daqui que vocês estão vendo, na verdade é a estante, né, aqui do estúdio. E eu tô conectado, visualizando essa tela com esse menu aqui pra que a gente possa escolher coisas. Como vocês podem ver, tem horário, conexão, alguns aplicativos. E aqui nós temos este grande aplicativo. Essa é a aba de explorar, onde a gente pode mexer da forma que nós queremos, conforme a sua altura, da forma que você bem entender. E no meu ponto de vista, esse daqui será um dos visuais que o metaverso vai ter. Principalmente porque, na minha concepção, o metaverso seria um mundo virtual no mundo real. Então, diferente do que seria a Matrix, que é nós no mundo virtual, eu acredito que o mundo virtual vai vir pro mundo real. Vamos dar uma olhada aqui, algum jogo, algum mundo virtual, pra que vocês possam entender o quão real e como é isso tudo. Vamos pegar aqui, por exemplo, um jogo, né? Vamos pegar esse Guns Riders aqui, por exemplo. Agora nós estamos entrando nesse jogo, então eu mexo a minha cabeça e a tela mexe junto. E agora a gente tá indo num jogo, ó. A sensação que eu tenho é que realmente eu tô nesse lugar aqui, onde eu pareço estar. Poderia aqui, por exemplo, pegar uma espada, né? Ó, pegar uma espada. Beleza, tá equipado. E aí, a gente iria agora pra, de fato, o jogo, né? A gente teria que nos movimentar aqui, ó. Então, a gente poderia, a gente vai se movimentando ainda. Ó, eu posso selecionar aqui. E, e tá, ó, olha a sensação que eu tenho também da mão, né? Olha que doideira. Olha que louco. É até difícil pra quem tá, pra mim que tá jogando, conseguir me adaptar aqui, porque... É muito, é muito real, olha. Se eu, se eu mexo o controle, ele mexe a mão, ó. Olha que legal. Então, esse aqui é um outro exemplo do que nós temos dentro do metaverso, né? Dentro desse mundo virtual aqui. E pode ser que a nossa, a sensação que nós vamos ter dentro desses universos será como isso. A gente visualizando coisas, a gente poderia trabalhar, fazer reuniões, assim, olhando um ao outro. Nós poderíamos estar agora num auditório, eu falando pra todos vocês e vocês me assistindo. A gente poderia estar em vários lugares agora, que, necessariamente, nós não estamos lá, obviamente, mas a sensação é de que a gente tá lá. Eu acabei de voltar aqui, como vocês podem ver, e foi até um choque, assim, porque a sensação é que eu realmente estava lá naquele lugar. Vídeos em 360, olha que legal. Vamos pegar aqui, ó, um dia em Paris. Olha que loucura. A sensação é que a gente tá de frente pra tela mesmo. Ó, se você nunca foi pra Paris, daqui é a oportunidade pra você, ó. Tô olhando a Torre Eiffel. Vamos dar tchau pro pessoal, olha lá, né? Olha que legal. Primo Verso tem que ter um vídeo 3D aqui também, né, pessoal? 3D não, desculpa, um vídeo 360. Tô tentando achar um outro, vamos ver aqui. Agora vamos pra praia, pessoal, vamos ver como é que é. A gente tá aqui no barco, ó. E sabe o que que é muito louco, pessoal? É que eu tô num barco, eu sei que eu não estou lá, e a minha vontade é de andar, mas ao mesmo tempo me dá um receio de acontecer alguma coisa. Pra vocês verem como a parte sensorial é muito real, né? A gente tem microfones aqui em cima, speakers, na verdade, que me dão a sensação da música, do barulho do mar. Só faltava, né, ter a sensação do chão e coisas assim. Mas acredito que a tecnologia evoluindo, a gente vai ter essa sensação também. A ideia era mostrar pra vocês um pouco como funciona esse mundo virtual. Qual que é a sensação de estar lá dentro, o que as pessoas visualizam através desses óculos. E eu espero que você também possa agora entender um pouco mais o que que é esse mundo virtual. Imagine que hoje a gente pudesse estar aqui, todos num ambiente virtual, mas com a sensação de estar de fato junto um com o outro. Eu acredito que tecnologicamente ainda o mundo tem que evoluir bastante, tem bastante coisa pra acontecer. Mas esse aqui é um primeiro passo, de a gente poder entender quão real é e quão próximo está a nossa realidade. E aí, me deixa aqui também nos comentários se você já experimentou um desses óculos. E se vocês querem um vídeo de 360 aqui no estúdio do PrimoVerso, pra vocês também poderem ter a sensação de estar aqui, das pessoas que participam aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.